Oi família, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? De hoje já quero agradecer a todos a presença de vocês que sempre estão aqui comigo, me acompanhando, tá? E isso me deixa muito feliz, isso é eternamente grato a todos, tá? Se você é novo aqui, clicou nesse vídeo, por favor, se inscreva no canal, ajude a família a crescer, tá? Deixa aquele like e aquele comentário bacana, tá bom? Ou então só se inscreva, pronto, já fica eternamente grato, que Deus te abençoe muito, tá? Família, hoje eu tenho aqui pra vocês, Maria Isabel, uma comida típica do Nordeste Maria Isabel, macarrão com sardinha, que aí gosta, eu amo, entendeu? E não pode faltar aquela água, 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 né? Aliás, se hidratem, bebo muita água, tá gente? Se cuidem, tá bom? Gente, como sempre, eu gosto de deixar uma palavra de motivação pra vocês, tá? Uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês hoje é que as dificuldades sempre vão existir, as adversidades sempre vão existir, mas Deus é com a gente, entendeu? Então a gente tem que permanecer fiel, permanecer em linha reta, sem olhar pra trás, sempre olhando pra Deus e confiando nele Porque ele vai nos fazer vencer E se você tem um sonho, corra atrás e persista, tá bom? Que vai dar certo, já deu certo Então vamos fazer a oração pra gente poder comer, tá? Deus, primeiramente, permita, Pai, adentrar na tua presença Quero te pedir, Pai, que o Senhor abençoe a todos que estão me assistindo, aquelas pessoas que me seguem As novas que vão chegar, tá bom, Deus? Que nunca deixe faltar alimento na minha missa e na minha missa de ninguém Que o Senhor possa abençoe a todos, tirar toda a imbecilha, toda a enfermidade, toda a tristeza, tudo, Pai Angor, angústia Mas eu te agradeço, hoje e sempre, amém Dá um pau no gato, né? Pra início de conversa, ou de comida Beber água, né, pra lubrificar Tá muito bom, gente, essa comida Ó Quentinha, acabou de ser feita Bora lá Bem temperada, com muito, muito alho, cebola, tudo, tudo que tem direito É심 As a longtemps As United As Muito bom, muito bom Quem gosta também Macar um sardinho Maria Isabel E a sua mãe A sua mãe E a sua mãe E o que você gosta E a sua mãe E aí Faltou também uma coisa que eu gosto muito, colocar numa calmoçadinha orégano, muito Toreca é um momento de cheiro, um momento de gosto, não sei como se chama na sua cidade Muito bom, muito bom 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 Ojo de alho Ó, cebola roxa Amo também Pimentão Isso é um pouco, muito bom Ojo de alho Não como bebendo, tá? Porque eu tô com muita sede Mas que é bom, é Mas faz má saúde Tá bom Muito bom, muito bom, muito bom 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 Que Muito bom 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 Então Muito bom Tchau 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 Tchau